MÚSICA 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 Para quer procurar outro lugar Seja tudo que está aqui no nosso meio Espírito em verdade Olha, eu sinto um gesto Esteve a tua mão E o Senhor, o Senhor é extraordinário Vai te abençoar Olha, irmão, providências Deus não dá por ti Tu choras, ele ouve mão de alguém De seu poder Não há dúvida Quando ele diz eu sou Tua providência, Deus o coro E proteça Olha, querido irmão Mesmo que o aceite se acabe Deus ainda vai fazer milagre Deus tem solução e esperança Faz-te nascer Mesmo que não vai ser fruto na videira E as ovelhas vem oferecer Deus ainda faz o teu celeiro Quem crê? Quem crê? É como pérola Escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no poço Não, não é teu lugar Há uma terra que te espera em Jesus Vem te buscar Se fores fiel Há uma terra que te espera em Jesus Vem te buscar Obrigado, pai Há uma terra que te espera em Jesus Vem nos buscar Há uma terra que te espera em Jesus Vem te buscar Há uma terra que te espera em Jesus Vem te buscar E para terminar, irmãos Eu gostava